Olá, hoje é sexta-feira, 1º de março. E está no ar o Conexão TV Unicinos. O adeus de um Papa ainda em vida. Veja como foi o último dia do pontificado e relembra a trajetória de Bento XVI. No estúdio a gente conversa sobre as declarações do Papa Emérito durante a renúncia e também sobre a escolha do novo líder mundial da Igreja Católica. Participe dessa conversa pelas redes sociais, e-mail e site. E sexta-feira também é dia de agenda cultural. Você confere dicas de atrações da região para o final de semana. E tem ainda uma entrevista sobre o Carnaval de São Leopoldo, que inicia hoje. O Conexão TV Unicinos está começando. Fique com a gente! Uma surpresa para o mundo inteiro aconteceu no dia 11 do último mês, quando o Papa Bento XVI anunciou que deixaria o papado ainda em vida. Depois de sete anos à frente da Igreja Católica, Josef Ratzinger afirmou que iria sair do Vaticano devido a problemas de saúde. E em frente a milhões de fiéis, o último discurso de Bento XVI como Papa aconteceu ontem, em um balcão da residência de verão em Castel Gondolfo. O agora Papa Emérito deixou pontificado às 8 da noite no horário de Roma e às 4 horas da tarde no horário de Brasília. No último discurso com o Papa, Josef Ratzinger, de 86 anos, fez questão de ressaltar que permanecerá à disposição da Igreja e que deixará de ser Papa para se tornar um peregrino. Eu sou simplesmente um peregrino e me sinto muito apoiado pela vossa simpatia. Andiamo avante insieme com o Senhor, pelo bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso. Se benedetto Dio nepotente, se benedica Dio nepotente, Padre e Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Grazie, buona notte. Grazie a tutti. A trajetória de Bento XVI começou em 1951, quando aos 24 anos foi ordenado padre e obteve o doutorado em teologia. Em março de 1977, aos 50 anos, Ratzinger foi nomeado arcebispo de Munique e Freising, pelo Papa Paulo VI. E em junho foi nomeado cardeal. Em 1981, Bento XVI participou do conclave que elegeu o Papa João Paulo II, que o levou à Ordem dos Bispos. Em 2002, tornou-se membro honorário da Academia Pontíficia das Ciências e decano. Após a morte de João Paulo II, em 2 de abril de 2005, um conclave foi reunido para eleger o novo Papa. Em 19 de abril, Josef Ratzinger é anunciado como o escolhido para assumir o papado. Substituindo o carismático João Paulo II, Bento XVI foi um Papa intelectual, e segundo a imprensa internacional, teve um mandato marcado por polêmicas, como a crise em que o Vaticano se envolveu ao descobrir abusos sexuais por padres e o vazamento de documentos de seu escritório que continham indícios de corrupção e má gestão no Vaticano. Bento XVI foi um Papa tradicional, que manteve todas as tradições da Igreja e que surpreendeu com o pedido de afastamento. E entre os 265 papas que já existiram, até então apenas nove já haviam renunciado o cargo. Bento XVI é o décimo a deixar o pontificado antes de morrer. Priscila, e com o término do pontificado de Bento XVI, a partir de hoje a Igreja vai estar totalmente voltada para a escolha do novo Papa. A partir de segunda-feira, os cardeais estarão oficialmente convocados para iniciar a escolha dele. Conforme o porta-voz do Vaticano, a decisão deve ser tomada antes da Páscoa, ou seja, até o dia 31 de março. É isso aí. E é para conversar com a gente sobre a escolha do novo líder mundial da Igreja Católica e também para comentar sobre a renúncia de Bento XVI, que recebemos aqui no estúdio, o padre jesuíta Atílio Hartmann e também José Rogério Lopes, que é professor de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Obrigado. Olá. Novamente aqui, está vendo? Está certo. Por favor, padre Atílio, para a gente começar essa conversa, ontem no pronunciamento, o Papa Bento XVI afirmou, não sou mais pontífice, sou um simples peregrino que está iniciando a última etapa de sua jornada. Como o senhor avalia essa declaração dele? É interessante, aliás, todo esse aspecto ali, da renúncia dele, outro dia eu dizia, para mim ele cresceu muito no conceito, a gente depois pode falar um pouco do pontificado dele, mas esse foi um gesto profético e ele rompe um paradigma, porque são muitos séculos que nenhum Papa renunciava. Essa história dos Papas é bem interessante, ela tem entradas muito, 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 até engraçadas algumas. Às vezes havia dois Papas, três Papas, uma Papisa, também já teve uma mulher Papa, dentro daquelas intrigas todas. Agora, esse fato, esse gesto, e essa atitude de renunciar e se declarar peregrino, isso tem um simbolismo bíblico, que somos todos migrantes e somos todos peregrinos, que peregrinamos pela terra até a pátria final, quer dizer, há toda uma imagem que ele quis resgatar com essa dimensão, que ele agora é mais um peregrino rumo à casa do pai, nessa linguagem interna que ele fala. Então, isso que ele quis passar. Ele não tem mais poder, Poder administrativo. Exato, nem administrativo. Talvez os cardeais, certamente o consultaram, conversaram com ele antes, o que ele achava, etc., obviamente, mas ele deixa, inclusive, está recluso agora, está incomunicado nesse sentido. Mas ele vai continuar sendo chamado como Papa, né, Padre Tílio? Como Papa, Papa emérito. Então, esse é um termo novo. Eu, por exemplo, sou professor emérito da Unicinos, me declaro assim, pronto. E realmente discutiram até esse aspecto, Papa emérito, sou um tanto quanto diferente, né? E não, mas então se decidiu, é um Papa emérito, e vai peregrinando a sua história pessoal, agora muito, muito rica. Mas esse gesto, um gesto que nós dizemos profético, que abre um paradigma. Então, o Papa que seguir depois, ele provavelmente, lá pelas tantas, de repente, ele se dá conta, diz, olha, não sou mais aquela pessoa. E cria essa mesma consciência de que é importante que um outro venha. Essa é uma linguagem de João Batista. É importante que ele cresça, referindo-se a Jesus, e eu desapareça. Há um contexto, e um texto bíblico, muito forte, que alavanca, digamos, essa expressão também. E essa renúncia de Bento XVI foi uma surpresa para a igreja, mas também para a sociedade, não é mesmo, Vanessa, como comentamos? Até porque a última renúncia aconteceu há séculos atrás, não é? Por isso. Então, professora, a gente queria saber o que esse fato, né, traz de impacto aí para a sociedade desse século. Olha, eu acompanhando um pouco a interpretação que fez o padre Tílio, eu diria que é próprio desse século, foi uma atitude própria desse século, né? Provavelmente, se a gente estivesse no meio do século, ela não aconteceria. E é própria de um século também que já começou, com um milênio também, que começou numa perspectiva de crise, de fragmentação e de concorrência, de um pluralismo religioso muito forte, né? Não pode esquecer que nós estamos num momento em que nas últimas décadas foi o período em que o catolicismo mais perdeu fiéis, na sua história. Quer dizer, você tem uma concorrência, um campo religioso hoje muito forte e isso atinge também a Itália, né? Quer dizer, um momento específico da Itália hoje que é também um momento de crise e que todos esses aspectos de uma certa maneira, hoje, muito mais do que antes, afetam a igreja. Então, isso mostra, e eu acho que isso foi um dos aspectos muito comentados, né, por diversos estudiosos da igreja e de religião recentemente, é que a atitude de Bento XVI explicita uma tensão interna que atinge também a igreja em função dessas diversas pressões e quebra um pouco uma perspectiva social que existia, sobretudo entre fiéis, de que a igreja é extraterrena. Quer dizer, eu acho que a atitude de Bento XVI mostra de uma certa maneira uma coisa é a religião, é tratada como uma questão de transcendência. A gente estava conferindo até agora imagens, né, quer dizer, ali os fiéis ovacionando realmente Bento XVI agradecendo ele da mesma forma porque ele substituiu um Papa considerado carismático, houve esse tipo de especulação, esse Papa ele vai conseguir suprir essa questão como o Papa Carol Voitila. Enfim, como é que a gente pode avaliar esse papado realmente? Esse Papa ele conseguiu cumprir com a função dele? Ele conseguiu trazer novas perspectivas? Como é que o senhor avalia, padre? Eu continuaria, sabe o que você dizia, né, de que de fato oculto a personalidade que foi muito forte que João Paulo II por causa do seu carisma, seu jeito de ser, seu jeito de se comunicar. E isso, quer dizer, a igreja se tornou mais humana. A figura do Papa a partir dele se tornou mais humana. Foi um Papa que viajou mais, que foi mais até o encontro. E também era bem mais jovem, ele foi eleito muito jovem ainda, com mais de 20 anos. Então, eu acho que essa é uma dimensão positiva. E que Bento XVI, que é um intelectual, um teólogo, ele se deu conta que nessa nova época humana, usando uma linguagem hoje muito atual, essa nova época humana que estamos vivendo, uma sociedade líquida, outro termo que se usa. Então, que ele se deu conta que ele não podia mais responder para isso. E por isso, foi um gesto de humildade, um gesto de humildade, um gesto de grandeza. Realmente, um gesto de grandeza, de desapego do poder. E também, com isso, ele ajuda aos cristãos católicos, que ainda estão muito naquela linha do culto à personalidade, a dizer, gente, eu não sou, ele disse isso, inclusive, eu não sou o mais importante neste barco da igreja, o mais importante é esse Jesus. Então, com isso, ele ajuda as pessoas a centralizar a sua fé, não numa pessoa humana, não numa instituição, mas num outro referente, esse referente maior. Por isso, eu fazia essa relação com João Batista, que falando de Jesus, é importante que ele cresça, porque ele sabe que é melhor. Então, a igreja cresce, uma nova pessoa que possa responder melhor também neste tempo. Tá certo. Bom, agora a Conexão faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre os próximos passos da igreja católica após a renúncia de Bento XVI. Vamos falar sobre a escolha do novo Papa, que deve ocorrer até a Páscoa. Nós já voltamos, não ceda aí!